O conselho é unanimidade entre os clubes, foi a melhor fórmula encontrada pela questão geográfica, como tinha três clubes do Cariri, um clube da região norte, o Guarani de Sobral, Pacatuba, que não se enquadra como região metropolitana. E aí foi a melhor fórmula encontrada, foi dividida em dois grupos de cinco, e que ficou o mais igual possível para a disputa. A fórmula dessa vez foi boa para todo mundo, agiu com equidade, vendo as necessidades, vendo o quão difícil é nesse momento, já no final do ano, e as questões financeiras mesmo, as questões financeiras precisam ser vistas em primeiro, foi pensada dentro de uma equidade, a fim de atender a todos os interesses, né? Mas acredito que foi justa. E aí é só agora preparar o time e tentar passar aí nessa primeira fase. Estivemos aqui na reunião onde entraram em concordância os diretores dos times, juntamente em um só pensamento, para que viesse fazer uma Fares Lopes justa, e que viesse ter uma disputa, que viesse beneficiar aquele que no final fosse o melhor. Ainda não oportunidade a todos os times cearenses de chegar a tão sonhada Copa do Brasil. Siga a Federação Cearense de Futebol no Twitter e no Instagram. Acesse twitter.com.br fcfutebol e instagram.com.br fcoficial. Inscreva-se, curta a nossa página facebook.com.br fcfutebol.